O Coritiba renovou o contrato do goleiro Rafael Willian de 20 anos, campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2021 e atual titular da posição. O antigo vínculo ia até o fim de 2023, agora com a renovação vai até o final de 2025. Rafael já está há mais de quatro anos no Coritiba, passou pelo Sub-17 e Sub-20, onde conquistou o título inédito da Copa do Brasil, com uma atuação épica no jogo de volta das semifinais contra o Internacional no Couto Pereira e defendendo um pênalti na partida de ida. Rafão, como é chamado no clube, tem passagens pelas seleções de base. Em 2019, ele foi convocado para participar de treinamentos de seleção brasileira Sub-18 e em 2021 foi convocado para integrar os treinamentos da seleção olímpica. Pelo profissional do coxa, o goleiro tem seis partidas disputadas, duas pelo estadual e quatro na série. Ele assumiu de vez a titularidade após a partida contra o Red Bull Bragantino, na 12ª rodada, em que Alex Muralha falhou, e a cada jogo camisa 21 se mostra cada vez mais confiante debaixo das traves. Ele também faz um belo trabalho com os pés. No último domingo, saiu dele a assistência para José Hugo marcar o gol da vitória contra o Fortaleza e afastar o time da zona. Deixe nos comentários torcedor coxa branca o que tem achado da atuação do Rafael Willian, goleiro do Coritiba.